PIX, as três letrinhas caíram no gosto do povo. A facilidade em fazer transferência de dinheiro de forma gratuita, que começou em novembro do ano passado, já tem mais adeptos do que as antigas modalidades bancárias que eram pagas. Nesta semana, o PIX bateu um recorde. No último dia de junho, foram feitas quase 28 milhões de transações. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, essa é a prova de que o sistema foi aprovado pelos brasileiros. O PIX, que todos vocês já conhecem, é o sistema de pagamento instantâneo de brasileiro. Nos últimos meses, a quantidade de PIX superou a quantidade de TED, DOCs, cheques e boletos somados em números de operações. Segundo dados do Banco Central, em apenas sete meses e meio, aproximadamente 73 milhões de brasileiros já utilizaram o serviço pelo menos uma vez. Ou seja, 46% da população brasileira adulta. As facilidades são muitas. Basta acessar o aplicativo da instituição bancária e cadastrar uma chave, que pode ser o CPF ou o CNPJ, o endereço de e-mail, o número de telefone celular, ou uma chave aleatória gerada pelo sistema. E pequenos comerciantes, como a chaveira Rose Fialho, de Brasília, também aprovaram esta novidade. Geralmente você não paga para a financeira, né? E sem contar as vantagens que você tem em qualquer lugar que você esteja, passar algum aperto, alguma coisa, você só liga para algum parente, passa um PIX na mesma hora cair. No mês de junho, o sistema desenvolvido pelo Banco Central ganhou a quarta edição do Prêmio Internacional da Publicação Especializada Central Banking, na categoria Inovação de Pagamento. O PIX foi considerado, além de inovador, responsável por ganhos de eficiência e um aliado para a inclusão financeira no Brasil. Ideia compartilhada pelo presidente do Conselho de Economia do Distrito Federal, César Bergo. Você tem um sistema que democratiza as operações, as transações, facilita, funcionando sete dias da semana, 24 horas no dia, facilita os pagamentos, os recebimentos, além de baratear o custo também das operações, porque há uma concorrência maior entre as instituições financeiras. Segundo informações do Banco Central, já existem cerca de 250 milhões de chaves PIX cadastradas. Reportagem, Carlos Molinari.